Opa, tudo bem? Bom, a gente vai falar hoje sobre Firebase. Está todo mundo falando de Firebase, não é? Imagine que você pudesse criar aplicações web e hospedar as suas aplicações sem precisar de um servidor. Ah, mas como? Tem que hospedar em algum lugar, né? É o servidor de alguém e tal. Imagine que você possa fazer uma aplicação, por exemplo, que é só HTML, JavaScript, CSS, que não tem um back-end e que alguém forneça um back-end para você, um back-end pronto, alguma coisa. Firebase é mais ou menos isso. Começar, tá? Ele é um pouco mais que isso, na verdade, ele é um banco de dados distribuído na infraestrutura do Google que você pode usar para aplicativo mobile, você pode usar para web, você pode usar para aplicativo desktop, para um monte de coisas, tem uma API, um jeito de acessar, bem legal, bem legal mesmo e tal. Mas o que eu vou mostrar hoje é basicamente isso, eu vou construir uma aplicação aqui e o banco de dados está lá e a gente não precisa instalar nada aqui na minha máquina e tal, você só precisa ter um servidor web que sirva arquivos e sim, tem um monte de lugar por aí que você pode hospedar ainda HTML, JavaScript, CSS, inclusive sem pagar nada, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui com Firebase e... Está aqui, muito bom. E aí, vamos lá. Ir para o console. Muito bom. Bem-vindo ao Firebase e vou criar um novo projeto aqui e eu vou chamar o meu projeto de teste. Teste é um bom nome, ok? Ele ganhou um código aqui, o whatever, não me interessa muito. Meu projeto está no Brasil. Eu aceito os termos e vamos criar o projeto. A aplicação que eu vou fazer, enquanto ele cria aqui, deixa eu explicar, é a coisa mais simples do mundo. Eu vou fazer um formulário para captar dados do usuário, ok? Eu vou receber nome e e-mail no formulário, vou salvar isso no Firebase de modo que eu possa ter acesso depois. Ok? Então, vamos lá. Seu projeto está pronto. Continuar. Está aí, Firebase, coisa e tal, ok? Eu estou no plano gratuito do Firebase, isso é bem legal se você der uma olhada aqui, olha só. Em preços. Você vê que o plano gratuito, ele permite 100 conexões simultâneas, quer dizer, 100 pessoas usando a sua página, 1 GB de dados armazenados, o que para você armazenar seu nome e e-mail, você pode usar para o resto da vida aqui, né? 10 GB de download por mês, gente, e assim por diante, sabe? 20 mil writes por dia, 50 mil reads por dia, são números bastante generosos para quem está começando. E o preço depois, se você precisar passar para os modelos pagos, também é bastante razoável aqui, muito bom mesmo. Dá para usar tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Criei aqui, blá, 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 adicionar o Firebase ao seu aplicativo web. Está aí, muito bom. Tem um link aqui para a documentação, get started Firebase Web Apps, blá, blá, blá. Show, tem um monte de código aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar a escrever código. Terminal. Vou criar um arquivo aqui chamado fb.html. Está aí. Teste do Firebase. Muito bem. E aqui eu vou colocar esse monte de JavaScript aqui. Olha aí que lindo. Na verdade, eu não vou usar isso tudo para esse momento. Então, aquele primeiro tem que estar aqui sempre, né? Eu vou usar o Firestore. E por enquanto é só. Deixo esses outros comentados ali. E agora aqui eu vou começar a escrever JavaScript. Bom, aqui quando ele criou o meu aplicativo, deixa eu copiar esse trecho de código aqui. Ele já me deu aqui os dados que são necessários. Então, 504 e a documentação está usando 410.1. Será que faz diferença? Eu não sei se faz diferença. Vamos trocar, né? 4, 10, 1 para 5, 0, 4. Aí. Deixa assim. Muito bom. Aqui eu vou colocar numa variável app. Por enquanto ela é global. Está vendo aqui? Ok. Sei. É uma péssima prática e tal. Mas não importa muito para o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Localhost barra fbhtml. E aqui eu tenho uma variável app. Está lá. Ok. Então, até aqui foi. Funcionou. Muito bom. Primeiros passos, Firebase Web. Agora vamos lá para a parte de... Ah, sim. Aqui é um detalhe importante. Você tem Firebase.database, que é o real-time database deles lá. Foi a primeira versão que foi lançada. Depois eles lançaram uma outra versão chamada Firestore. E aí o que eles fizeram? Eles precisavam quebrar a compatibilidade. O Firestore não é retrocompatível. Então, eles mantiveram os dois funcionando. A ideia é que você use o Firestore, a não ser que você tenha um legado, você tenha um código que precisa rodar necessariamente no database, no antigo. Então, a gente vai usar o Firestore. Ok? Então, vamos lá. Cloud Firestore. Blá, blá, blá. Primeiros passos. Aqui, DB é Firebase Firestore. No meu caso aqui, eu posso colocar em app Firestore. Muito bem. E como adicionar dados? Olha aqui que lindo. Então, para a gente fazer um teste, eu vou simplesmente colar aqueles dados aqui. Isso aqui vai criar uma collection, uma coleção de dados. É como se fosse uma tabela, não é exatamente uma tabela. Vai entender daí. Acho que eu quebrei a indentação desse negócio aqui. Eu sou meio chato com esse negócio. A gente tem que manter as coisas em ordem aqui. Vamos arrumar a indentação. Desculpa. Eu sei que não foi para isso que você veio ver esse vídeo. Mas eu não consigo. Não dá para deixar daquele jeito. Aí, pronto. Então, olha só. Eu vou inserir na collection users um usuário com o first name Ada, o last name Lovelace e nascida em 1815. E aí, eu vou dar um console log se ele conseguir adicionar. Vamos lá. The behavior for data, blah, 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 is going to change. Your app may break. Tem que adicionar isso aqui nos settings. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Database Storage... Começar... Começar... Ah, claro! Então vamos aqui, iniciar no modo teste, e activar... Configurando regras de segurança... Isso aqui vai demorar um segundinho... Muito bem! O que a gente faz enquanto... Conta uma piada! Não tinha uma Collection aqui, cara, não ia funcionar, né? Tô vendo regras aqui, olha só, a minha regra aqui tá totalmente desprotegida, então todo mundo pode ler e escrever, ok? E não tem nenhuma coleção... Vamos carregar essa página aqui... Ah lá, agora sim! Documento escrito com ID tal... Então se você vier aqui agora... Procurar... Você vê que tem uma Collection Users... Que tem User nela... Tá carregando... Meio lento, né? Aí... Tá lá, ó... Usuário, ok? Então, veja... Simples assim... A gente veio aqui... E mandou gravar lá no Firebase... E tá resolvido... Já gravou... Ok? Bom... Eu não quero que as pessoas possam ler esses dados... Então... Aqui eu tenho como ler... Quer ver? Ah... Adicionar a gerenciar... Consultar... Olha só... DB Collection... Olha só... Pá... Então... Se o cidadão vier aqui e fizer assim... Olha só... DB Collection Users... Ponto Get... Ponto Then... Vou colocar... Em Windows... Só para eu poder inspecionar depois... Ok? D.docs... Zero... Ponto Data... Tá lá... Obtive os dados... Tá vendo? Quer dizer... Eu não quero isso... Eu estou recebendo... Imagina... Estou recebendo e-mails das pessoas que estão assinando a minha newsletter... Eu não quero que um cara que sabe Firebase... Abra o console lá e consiga obter os e-mails de todo mundo que assinou a minha newsletter... Não seria nada seguro... Por isso que tem essa parte aqui de regras... Então, você pode vir aqui nas regras... E modificar essas regras... Aqui ele está me avisando... Inclusive... Nossa... O cabeção... Dando leitura e escrita para todo mundo aí... Então, aqui a gente vai fazer assim... Olha só... Eu vou permitir escrita para todo mundo... E leitura... Para ninguém... Ok? Publicar... Pronto... Então, aqui essas regras podem ficar bem mais complexas... Claro... Pode fazer um monte de coisa legal aqui... Mas o que eu estou fazendo aqui é... Todo mundo pode escrever... Ninguém pode ler... Não? Eu vou apagar essa coleção... Ah... Não... Vou só rodar de novo aqui... Para você ver... Tudo bem... Está lá... Escreveu o outro documento... Então, se eu vier aqui... In users... Eu tenho agora dois documentos... Eles têm o mesmo conteúdo... Claro... Porque... Foi o código automático lá... Que rodou e fez isso... Ok? Aqui... Mas se eu for tentar ler agora... Pum... Dá um erro aqui... Olha só... Permissões insuficientes... Eu não posso... Ler... Essa collection... Só posso escrever nela... Legal? É tudo o que eu preciso... Tá? Agora eu vou limpar a collection aqui... Porque agora a gente vai escrever o nosso código de verdade... Então, vamos lá... Config... Blá, blá, blá... Db... Coisa e tal... Function... Save user... No... Name... E-mail... E-mail... Desse jeito aqui... Desse jeito aqui... Muito bom... Vamos criar um formulário... Form... Input... Name... Name... Place... Holder... Seu nome... Type text... Required... E-mail... E-mail... Type... E-mail... Required... Então, é isso... Ao fazer isso, eu tenho agora aqui... Um formulário... Tá vendo? Meu formulário tem validação HTML5 automática ali... Pô, desculpa aí a galera do celular, né? Vamos dar uma aumentada aqui... Que aí dá pra poder... Ler melhor ali o que que vem, então... Muito bem... Aí a gente vai fazer assim... É só... Window... Add Even Listener... Load... Uma função... Document Quag Selector... Form... Add Even Listener Submit... Uma função... Que recebe um evento... E faz... Prevent The Fall... Então se eu vier aqui agora... Puser meu nome... Meu e-mail... E mandar assinar a lista... Ele não vai assinar... Não vai fazer nada... O formulário não vai submeter... Ok? Muito bem... Aí aqui a gente vai fazer assim... Dados é... Não... Vou pegar um por um mesmo... Nome é igual a... Nome é igual a... Vou pegar esse formulário aqui... E vamos colocar uma variável, né? Tchau... Hum, deu erro lá, alguma coisa que não funciona mais desse jeito. A gente vai tentar descobrir o que que é. A name aqui, só digitei errado mesmo, quer ver? Quer ver isso? Tá lá, ok? Muito bom. Então, tendo o nome e o e-mail, a gente vai fazer save user, nome e e-mail. Aqui, ao invés de console.log, na hora que for salvo, eu vou dar um alert. Dados salvos, que mensagem horrível, né? Alert, que a ideia é horrível, né? Vou colocar essa função aqui dentro. Porque aqui, f vai existir. Desse jeito. E aí, uma vez que o cara se subscreveu, a gente limpa o formulário. Então, vamos lá. Pôr meu nome, pôr meu e-mail, mandar assinar a lista, dados salvos. Tá lá. Beleza? Aí, veja só. Se eu vier aqui, tentar ler os dados, vai ver que tem uma coleção user. Meus dados estão lá. Quer dizer, peguei os dados aqui do formulário, salvei no banco de dados do Firebase, sem precisar de uma linguagem de servidor, sem precisar rodar um PHP, um Python, alguma coisa assim. Simplesmente com HTML, legal? É, claro. Você precisa estudar um pouquinho mais pra poder fazer uma aplicação complexa, porque tem questões de segurança envolvidas. E aí, boa parte do segredo de você lidar com o Firebase, tá nesse negócio aqui, ó. Na parte das regras. Aqui, você pode criar regras detalhando certinho quem pode o quê e etc. Tem também um modelo de autenticação de usuário. Então, você pode autenticar seu usuário contra o Firebase e ele vai... Seu usuário vai estar logado. E aí, aqui, você pode criar uma regra em que ele só vai ver os dados dele e etc. Você quer que eu fale mais sobre isso? Responde aí nos comentários, tá? Gostou desse vídeo? Quer que eu continue falando? Puxa, de repente, semana que vem eu faço um vídeo falando de autenticação, construindo uma aplicação mais complexa com Firebase, com leitura escrita e tudo mais. Depende do resultado aí dos comentários, tá? Se você gostou, deixa seu comentário aí. Quem sabe a gente continua falando desse assunto, legal? Valeu! Opa, tudo bom? No final do ano passado, a gente trouxe algumas pessoas que tinham, sabe assim, livros que já leram, que são legais, que gostaram do livro, pra montar uma biblioteca aqui na FISA. E eu trouxe uma porção de livros, duas caixas de livros lá de casa, pra recomendar que é esse livro aqui, olha só. Esse livro é bem legal, tá? Ele se chama Mais Rápido e Melhor. É do Charles Higg, é o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito.